Oi Oi tudo bem eu sou o Luffy eu acho que vocês já me conhecem eu eu tive aqui esses dias eu tive aqui esses dias e eu eu voltei para cá agora para falar com você junto com essa criatura aqui que dá vontade da chuta dá um chute nele só que não dá para jogar bola com ele porque é tacanagem né claro que dá não dá não dá não dá não toda vez que eu marco alguém é carrinho e toda vez que eu chute é boleio aí ninguém é isso aí não o pessoal eu vou falar uma coisa para vocês eu eu vim aqui a convite do Batera e o que acontece ele falou para eu passar aqui no começo desse vídeo para falar para vocês passarem lá no servidor no discord porque sabe como que é né meu às vezes a gente já tá lá de pô a fazer um lanchinho às vezes a gente tá quente lá os amigos gente não vamos vamos com a pizza é todo mundo junto vamos aí todo mundo pede pizza em casa e come todo mundo junto lá no discord é moleque vocês sabem que um negócio que eu gosto é comer né falando isso eu vou dar conta de ter um aqui eu posso comer alguma coisa barraca da tia Josi coisa boa daqui a pouco vai comer que eu já tô com uma fominha ó adentro não pede castanha não pede caju porque senão a gente vai ter briga tá armado tá armado entendi entendi então pessoal não esqueçam de passar no servidor do discord para você dar aquela força para gente tá bom então muito obrigado é nóis e dá um like que é fortalece bastante eu vim contar uma novidade para vocês que vocês vão gostar bastante tá bom deixou vamos e aí eu vou ficar com certeza maluco ver o oi 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 não não sou ou seja não cara eu não apesar de eu aparecer oi 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 tudo bom o oi 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 desculpa é de uma coisa para você eu tu viu lá que por aí é foi comer na barraca da tia Josi ele ele vive com fome né eu falando para ele que se entra numa dieta dieta fica igual eu já tá zero tudo né é zero tudo zero tudo zero tudo então sabe por que eu tô atrás dele porque ele falou que tinha uma novidade para contar para a galera aqui e ele falou olha tem uma uma umas parada lá para falar para a galera que preciso eu preciso ir lá falar só que ele foi para comer e aí como é que a gente faz fala ué mas eu não sei o que que é olha lá olha ele lá olha lá o lance o lance o lance no braço tá meio quebrado aqui peraí o lance o lance vem cá vem cá eu vou tocar uma música com você vem cá meu amigo e aproveita um pouco desse óleo que ele tá mexendo aí passa na junta pode deixar eu vou fazer isso eu vou fazer isso fala que que você quer cara não posso nem comer paci não sabe o que é que é que então é então chamando você ali para para falar sobre a novidade a eu tô sabendo é o o esse o esse o esse aquela novidade lá aquela novidade lá que a gente encontra para galera aqui ela não erra aquela novidade lá aquela que que aconteceu essa semana aí pá não foi E a outra novidade que também envolve E a culpa foi de quem? Do cozinheiro Foi culpa do cozinheiro Você sabe do Sanji? Que pergunta, né? Na cozinha ou o gadê nanami? O gadê nanami enquanto você tá na cozinha Faz sentido Você pode chamar ele lá pra nós? Eu vou dar um tabef nele Você ficar com aquelas brincadeirinhas lá de batata quente Relaxa, o Sanji é de boa O Sanji é tranquilo, cara O Sanji é tranquilo Vocês sabem que o Sanji não é tranquilo, pessoal? Fala aí Eu vim contar uma novidade pra vocês Eu e o Sanji, a gente vai contar uma novidade pra vocês A gente tem um negócio muito legal pra contar pra vocês Essa semana saiu um negócio muito da hora Essa semana saiu um negócio muito legal E o Batera falou Não, vão vocês dois lá contar Porque vocês são pessoas íntegras Vocês são pessoas tranquilas O Batera tá equivocado nisso, né Sanji? Hum, é isso daí É isso daí Você tá sabendo legal Você tá sabendo legal O Sanji A novidade que a gente tinha pra contar pra eles Diz aí Diz aí Diz aí Diz aí É louca, não é não? É... É um bagulho louco É tipo a gente descobriu One Piece É que essa a gente descobriu primeiro, né? É sério, 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 é sério Eu tô animado pra contar pra eles Eu tô animado pra contar aquela parada pra eles ali Conta Posso contar? Eu vou contar Espera aí, vamos fazer a mágica do fundo verde? Então, cuidado, que da última vez que você fez isso daí, o Zoro ficou feliz durante 3 dias. Eu sou, e ele ficou calvão, né? Ele ficou calvão, ele ficou calvão, o Zoro ficou calvão. Deixa eu ver onde que ele... Não tá por aqui, dá pra fazer. Dá pra fazer, vou aproveitar que ele não tá aqui, vou fazer. Olha, mágica da edição, galera, olha, fundo verde e... Gente, a gente queria falar pra vocês o seguinte, semana passada lançou o One Piece Odyssey. Lançou o One Piece Odyssey e a Bandai mandou lá pro Batera jogar. E o Batera jogou. O Batera jogou o jogo inteiro. E isso não é mais spoiler porque já tem uma semana de jogo, né? O jogo, o Batera jogou em 24 horas e 12 minutos. Você acredita que o Batera fez final em 24 horas do jogo? Foi tipo... Sim, porque ele parou pra comer. É, sim, e comer é um negócio muito importante, né? Exatamente. Inclusive, pessoal, o jogo, ele tá na Steam. E se vocês quiserem, tiverem curiosidade, vai tá o link no primeiro... No primeiro link aí na descrição do Batera, tá? Vocês vão poder conferir o jogo One Piece Odyssey. Ele tá num preço bacana, vocês vão poder tá lá adquirindo pra poder jogar. Assim, o Batera, ele teve a experiência de jogar o game. Ele curtiu bastante. E algumas características do game chamou muita atenção. Uma, o fato de ser um RPG, logicamente, que é um jogo absurdamente incrível. Um jogo extenso. Não poderia ser diferente porque nós estamos falando de nós, né? One Piece. Nós estamos falando da nossa galera, da nossa aventura. De toda a nossa jornada dentro de um enredo, dentro de alguns arcos aí. Dentro da história de One Piece Odyssey, nós podemos contar também com uma diversidade de inimigos bacanas, onde a gente pode tá podendo batalhar em formato de jogos de turno. Então, quem é a galera um pouco mais antiga... Fala aí, Senju. Quem é a galera mais antiga vai curtir essa parada aí, barulho. Olha só, tá passando... Ele e seu irmão lá, antigão. Exato. É de guerra. É isso aí. Ó, tá passando algumas cenas aqui no fundo do Batera jogando, inclusive. O Batera é roubado, né? O Batera é roubado. Olha, olha o tanto de dano que esse cara... Batera não tem jeito, cara. Batera não tem jeito. E, ó, ó... Então, meu, você tem N possibilidades. Você tem N coisas pra fazer. Você pode fazer infinitas coisas dentro do jogo, além das builds. Fora a culinária, né? Que você, inclusive, no jogo fala de culinária pra caramba. E... Não, a gente vai cozinhar aqui uns rabos de... De... Calango. De escorpião. Com asa de... Eu vou fazer aqui, ó. E umas patinhas de lacraia e uns negocinhos assim, é bom. É! E esse tipo de culinária que o Senju faz é o tipo de culinária que você pode usar dentro das batalhas pra você recuperar o seu HP, recuperar o seu PV, né? Claro, na verdade, é PV, né? Tem que recuperar o seu PT também, que são pontos de atributos onde você pode usar as nossas habilidades especiais. Então, o jogo fica muito mais interativo. Além disso, você também conta com algumas interações entre os personagens durante as lutas. Então, não é simplesmente aquele game que você entra, batalha e acabou. E sai dali e já era. Não! Você tem toda a parte de interação com os... Entre os personagens. Então, às vezes, o Senju troca uma ideia comigo no meio da batalha, fala com o Zoro e o Zoro fala com a Nami. O Senju fala com a Nami. Gadeia a Nami pra caramba durante o jogo. Isso é legal demais! Eu gostei. Não, só ela, né? Rebeca, Rebeca, hein? Rebeca, Rebeca. Tô sabendo, cara. Tô sabendo. Até eu. Brincadeira. Não, eu não. Mas é isso, gente. Então, não deixem de conferir. Não deixem de conferir One Piece Odyssey. Um incrível game que a Bandai mandou lá pro Baterinha. E ele curtiu demais e a gente veio aqui falar pra vocês que é incrível. Ele tá até meditando pra se preparar pra mais uma jogatina de One Piece Odyssey. Esse cara aqui, ele se prepara pra tudo mesmo, né? Ele é incrível. O cara é incrível. Você tá bem? Então tá bom. É isso aí, gente. Ó, não esquece. Passa no primeiro link aí na descrição que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Tá bom? Um beijo. Se vocês não deixarem o like nisso daí, ó. Esse pé pegando fogo vai entrar na mão de alguém. Exatamente. Moleque. Ou seja, eu tô com fome. Ó, ué. Quer um pé de moleque? Não. Não sou o Michael Jackson. Eu, eu quero. Eu tô com fome. Eu tô com fome. Você vai fazer... Vamos fazer uma festa? Churrasco. Pois é, vamos fazer churrasco. Vem mancando. Cara, você é mó mancada, hein? Você vai levar uma voadora. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.